Laranhe! Mais um ponto? Seu Tranca Rua me ensina a direção Seu Tranca Rua me ensina a direção Tira as pedras do caminho Não me deixa andar sozinho Me dê sua proteção Seu Tranca Rua me ensina a direção Tira as pedras do caminho Não me deixa andar sozinho Me dê sua proteção Nesta terra podre De muita gente invejosa Nada é roupa de nós Existe muita falsidade Seu Tranca Rua Presta conta em tomar conta Me dê sua proteção 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 Nesta terra podre De muita gente invejosa Nada é uma de nós Existe muita falsidade Seu Tranca Rua Presta conta em tomar conta Quem for não deixar de pé Quem não for mostrar a verdade Mas quem for não deixar de pé Quem não for mostrar a verdade Seu Tranca Rua me ensina a direção Tira as pedras do caminho Não me deixa andar sozinho Me dê sua proteção Seu Tranca Rua me ensina a direção Tira as pedras do caminho Não me deixa andar sozinho Me dê sua proteção Eu dê sua proteção Tira as pedras do caminho Lá de nós Eu dê sua proteção Seu branca, boa, testa, conta, conta, conta Quem for, vou deixar de pé, quem não for mostrar a verdade E essa pera, boa, de muita gente pensosa Nada é uma diosa, existe muita nossa cidade Seu branca, boa, testa, conta, conta Quem for, vou deixar de pé, quem não for mostrar a verdade Mas quem for, vou deixar de pé, quem não for mostrar a verdade Seu branca, boa, me ensina a direção Tira as pedras do caminho, não me deixa andar sozinho Me dê sua proteção Seu branca, boa, me ensina a direção Tira as pedras do caminho, não me deixa andar sozinho Me dê sua proteção Essa terra, boa, de muita gente pensosa Nada é um mar de rosa, existe muita calça ali Seu Branca Rua, nessa truta, então na conta Quem for vou deixar de pé, quem não for mostrar verdade Quem não for deixar de pé, quem não for mostrar verdade Quem não for deixar de pé, quem não for mostrar verdade Seu Branca Rua, direcida, direção, tira as pernas do caminho Não me deixa dar sozinho, me dê sua proteção Seu Branca Rua, direcida, direção, tira as pernas do caminho Não me deixa dar sozinho, me dê sua proteção Nessa terra doce, de muita gente fechosa Cada é um mar de rosa, existe muita calça ali Seu Branca Rua, nessa truta, então na conta Quem for vou deixar de pé, quem não for mostrar verdade Quem for vou deixar de pé, quem não for mostrar verdade Mas quem for vou deixar de pé, quem não for mostrar verdade Caralho!